Olá, estamos aqui de volta com o nosso Rush Royale e hoje estou trazendo para vocês dicas para iniciantes, para quem está começando agora. Estou mostrando aqui a tela, eu estou no PC, esse jogo pode ser jogado pelo celular e pode ser jogado pelo computador sem precisar de um emulador, no próprio site da MyGames você consegue brincar com o joguinho, ok? Para gravar é mais fácil pelo computador, então por isso eu estou no computador. Então vamos aqui acertar a tela, bom vamos começar aqui com as primeiras dicas, esse aqui é o deck que eu estou jogando, eu cheguei aí a 708 troféus com esse deck, uma coisa muito importante que vocês tem que entender é que os baús que vocês ganham, que vocês vão estar abrindo, eles são de acordo com a arena que vocês estão, então aqui eu estou na arena 4, vou clicar aqui para vocês verem, então conforme você vai subindo as arenas você vai desbloqueando mais cartas, então a primeira dica que eu dou para vocês é subam o máximo de troféu sem abrir os baús, está vendo aqui que eu estou já em 708 troféus, eu tenho vários rewards, vários presentinhos para pegar e eu não peguei de propósito para mostrar para vocês, porque quando eu chego aqui na arena 4 eu desbloqueio mais cartas, desbloqueio os zeus, os zeus é de evento, não dá para vocês conseguirem de cara, mas você aí desbloqueia mais uma lendária, você já desbloqueia o mímico e outras duas cartas aqui, então dá para vocês chegarem nos mil troféus sem abrir os baús, não precisa dessas cartas para poder chegar, eu até agora não estou usando nenhuma dessas cartas, e aí por que eu falo nos mil troféus pelo menos, porque aí você vai desbloquear o vampiro, tem o mímico, são cartas legais, bacanas, e quanto mais alta a sua arena, melhor o seu baú, então você não precisa pegar esses rewards, guarde tudo para a arena mais alta, até porque quando você está na arena 1, você abre um baú, vem uma carta, duas cartas, é muito pouca a quantidade, e quando você está na arena mais alta, a quantidade que vem é maior, não compensa muito mais, vai ajudar bastante vocês, aqui nesse outro reward, a gente depende aí das moedinhas que nós vamos ganhando, para desbloquear, e aí é a mesma história que eu falei para vocês dos baús, o baú sempre vem com relação a sua arena, mesmo que você compre, mesmo que você gaste dinheiro, os baús vêm relacionados a sua arena, e você só vai desbloquear todas as cartas com 3.600 pontos, com 3.600 troféus, então vai ser bem difícil chegar nos 3.600 troféus sem abrir nada, mas seria o ideal, mas pelo menos chegar aí nos 1.000 troféus, sem você abrir os baús, abrindo só depois, tudo de uma vez, você vai ter cartas melhores, vai ganhar mais cartas, mais rápido, então eu deixei aqui de propósito, para ver que eu fui passando de nível, e quando chega de 300 moedinhas, você passa para mais um nível, e vai ficando aqui acumulado, só não pode acabar a season, você tem que pegar os baús antes da season acabar, falta 18 dias no caso aqui, então é muito bom vocês poderem juntar, quando você chega nos 150 troféus, eu acho que é 150, você libera as quests, e você vai ganhando aquelas moedinhas, então eu aconselho muito vocês fazerem todas essas quests, juntarem o máximo possível de moedas para vocês colecionarem esses baús e abrirem depois, certo? Essa é uma dica muito importante, muito bacana. Falando aqui, uma dica sobre a lojinha, sempre pegue aqui, sempre venha na lojinha pegar um presentinho grátis, muito importante, e não gaste dinheiro comprando cartas, por quê? Porque elas saem relativamente caras, não vem quase nada de carta, é ridículo, vem duas cartas de caldeirão, então, tipo, não faz sentido nenhum, sendo que lá para frente você vai conseguir, acho que são 10 ou 15, custa mil moedas, então não compensa, não gastem dinheiro com isso, sempre atualizem aí o seu anúncio, para você atualizar, para você pegar o presentinho grátis, não gaste com isso, porque você precisa upar as suas cartas. E por que é importante você estar upando as suas cartas? Pode ver que eu tenho todas as cartas já upadas no máximo, porque você melhora o seu dano crítico, aqui ó, 241% de dano crítico, que é o que eu tenho agora. Então, sempre importante você ir aumentando o nível das suas cartas, até as cartas inúteis, por assim dizer, você sobe, tá? É importantíssimo vocês abrirem os baús que aparecem das propagandas, tá? Esses baús da propaganda aparece quando você ganha, quando você perde também aparece, então é legal você abrir esses baús, vai dando uma ajuda para vocês poderem subir, para vocês não abrirem os baús dos rewards, lá do que vocês ganharam, tá certo? E aí, pô TK, tô começando agora, eu não tenho ainda o ceifador, o que eu posso usar no lugar? Você pode começar com o nosso, eu não lembro o nome dele em português, que é o maguinho do veneno aqui, no lugar dele, que já vai resolver, este meu fone de ouvido, é, tá, não tem jeito. Então, pô TK, eu não tenho o ceifador aqui que você está usando, então você pode usar aqui o maguinho do veneno, é, vai quebrar um galho para você até pegar o ceifador, o ceifador não é tão importante assim, é, porque ele dá dano letal, porém você tem que evoluir muito ele, é, para poder realmente compensar, então eu não acho necessário, estou usando ele aqui só por não ter outra opção. Falando um pouquinho sobre as cartas, é, não se, não fiquem impressionados em que ele carta, é, no nível que eu já estou, já tem gente jogando de engenheiro, que é uma carta bem forte, gente, eu ganho, perdi para um engenheiro só, é, jogando com esse deckzinho aqui, é, deixa eu ver se aqui vai aparecer, aparece, ó, 25 vitórias, 8 derrotas, 76% de win rate, fazendo o que? Jogando bem, sabendo jogar com essas cartas, é, eu não uso o mago de fogo, porque o dano dele é muito baixo, dá dano em área, mas não pega em ninguém, acho muito ruim esse mago, uma coisa que todo mundo faz quando começa a jogar, é encher o campo de cartas, porém, eles tiram o mago do gelo, eles querem dar dano, eles querem bater, e eu ganhei um monte de partida, por causa do mago do gelo, que fica dando slowzinho ali no boss, e o boss bate primeiro na base do outro cara, do adversário, do oponente, então, muito importante, levem o mago do gelo, super importante ele. falando um pouco dessas cartas, o mago, quem vai dar dano aqui no nosso deck, é o nosso mago elétrico aqui, que ele dá dano em 3, então seria, ele bate 100% do dano no primeiro, 70% no segundo, 30% no terceiro, mas é o que a gente tem disponível, o dano é baixo? É, mas ele bate em área, e é isso que a gente quer aí, pra poder limpar melhor a wave, tá, quem vai dar dano bruto, é o nosso caçador, ele dá dano, só que ele tem um problema muito sério, ele ataca randommente, random, ou seja, ele ataca qualquer um, enquanto tem um, dois, três mobs, ele funciona muito bem, quando junta uma onda, que vai fazendo curva, ele começa a ficar um pouco inútil, porque ele bate muito forte no primeiro, no primeiro target, o primeiro tiro dele é muito forte, só que ele começa a atacar quem não precisa, vamos assim dizer, você tem que matar do primeiro pra frente, então, ele se torna um pouco complicado, então você tem que saber dosar, eu sempre dou preferência pelo mago do raio, porque ele dá dano no primeiro, e vai acertando consecutivamente os outros, eu levo a sacerdotisa pra poder ter um ganho de mana, ah Teca, mas tem hora que você upa, e você ganha outra, e tudo mais, tem hora que o jogo dá uma trollada na gente, mas essa mana a mais que você ganha, ela é muito importante, porque no começo do jogo, conforme você mata um mob, esse mob vai pro outro lado, o cara mata, vem pro seu lado, então, você bate muito pouco, bate muito devagar, então é pouco mob, isso gera pouca mana, então como você tem defasagem de mana, então você precisa poder gerar um pouco mais de mana, dá uma vantagem muito grande, então esse deckzinho aqui, eu acho fantástico aí, pra você poder chegar nos mil troféus tranquilamente, não recomendo você usar bandeira, você precisa de posicionamento, não gosto, e o, não lembro o nome dessa carta em português, é, chop shot, enfim, ele dá mais dano em bosses e mini bosses, só que ele ataca quem tem a vida mais alta, então ele atirou no primeiro bichinho, apareceu o outro, o outro tem mais vida e vai pro outro, ou seja, ele não foca no primeiro, não vale a pena de jeito nenhum, até hoje eu não vi nenhum deck levar ele, e no começo vale menos a pena ainda, então, eu espero que vocês tenham gostado aí, das nossas dicas, e uma coisa mais importante sobre o herói, que eu vou falar pra vocês, eu ganhei muita partida também, soltando o herói no momento certo, e que momento que é esse, quando o boss cai, quando o boss aparece, logo de começo, porque tem um tempo pro boss soltar, o que ele vai fazer, ele soltar skill, o que quer que ele faça, então é o momento mais importante, porque na hora que passa o boss e volta pras ondas de novo, você já quase carregou o herói de novo, você pode usar de novo, então é muito importante, faz bastante diferença, vou tentar jogar uma partidinha rápida aqui, pra mostrar pra vocês, como que eu to fazendo com o meu deck, nossa fica grandão aqui, ai eu não joguei nenhuma partida no computador ainda, vai carregar um pouquinho, vamos cortar e voltar dentro da partida então, ok, carregou nossa partida, vamos lá então, pegar o marionetista, e aqui uma coisa que muita gente faz de errado, é você ficar só puxando carta e não aumentar o dano, quem aumenta o dano é o incremento de mana, se não você puxar mais carta, então é importante, saber o momento boa, aqui, te aumento aqui, mais um raio muito bom, olha o cara ta jogando de engenheiro, só tem que saber jogar de engenheiro né, que beleza, um gelo, o marionetista vai baixar o nosso nível aqui, então não vou subir mais, precisava de um raio 2 pelo menos, ou um 3 ai fica bom, tem alguma coisa fazendo barulho, não sei o que que é, ai mais um raio, olha o que eu falo, o caçador vai atirando pra qualquer canto, precisamos do nosso raio aqui pra poder matar o primeiro, eu não vou subir o incremento de mana, por questão justamente de que o marionetista vai tirar o nosso incremento de mana, porque eu quero encher o campo de cartas altas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, funcionar, o boss, boa, mais um slow, acho que dá pra matar, vamos soltar aqui Travando um pouco o meu PC Não dá para matar Matar sim Está tranquilo O Maranitista é meio chato Ele tem vantagem por causa dessa cartinha Só que na wave Perde em total desvantagem Matamos Agora a gente vai subir Ixi biruta Subiu o dano no nosso raio A gente estava tomando pressão Agora a gente vai começar a colocar pressão Agora a gente pode subir o dano Aumentar o slow O cara já usou a habilidade dele E ele vai perder Olha lá Um Dois Vitória Então Tem que saber jogar Na inteligência Que dá tudo certo Uma dica importante para a gente concluir o nosso vídeo No começo vocês não perdem troféu Até a arena 2 não perde troféu Olha esses bauzinhos que eu falo para vocês assistirem Eu não vou assistir aqui porque eu estou no computador E é meio chato ter assistido no computador Vocês não perdem troféu até a arena 2 Na arena 3 você começa a perder troféu Porém é 5 troféuzinhos que você perde Se você ganha você ganha 30 Então aproveitem Mandem venda nesse PVP Subam esses troféus até os mil E aí vocês começam a colecionar As cartas de vocês Ok? Então espero que tenham gostado A gente se vê na próxima Trazendo dicas para vocês Fui!